Olá, pessoal, meus irmãozinhos, meus compadres, minhas comadres. Estamos aqui no nosso território, Papel de Bodega. Como ainda tem muito assunto de política por aí, eu vou falar sobre um assessor de um candidato. Nesses faz-tudo. Daqui a pouco eu conto a história. Bom, o faz-tudo da história é um caboclo chamado Pedro Corninha. Pedro Corninha é desses cabos aqui, caseia, bola e prega botão. Trabalha com o candidato, sobe em poste, bota gambiarra, bota faixa, liga microfone, vai até de madrugada para levar o candidato para casa, arrumar a festa do outro dia na casa do candidato. É desses cabos que faz tudo no mundo. Então, numa campanha política dessa, eles estavam num palanque, fazendo aquele comício, aquela coisa toda, e ia dar uma pequena caminhada até um grupo escolar. O candidato, o prefeito, a mulher do prefeito, a primeira-dama, uma senhora dessas senhoras baixinhas, toda elegantezinha, e Pedro Corninha em cima de um poste, ajeitando lá uma gambiarra. E o casal vinha em passeata, caminhando do palanque até a escola, e no meio do caminho ela quebrou o salto do sapato. Quando quebrou o salto do sapato, aí parou a caminhada e ficou aquela coisa meio ali, aquele constrangimento. Aí chegou o assessor, aí disse, Donde nasci, amigo, quebrou o salto? Aí disse, não, mas eu vou, vamos providenciar aqui, vamos ver aqui. Aí foi lá na frente, cadê Pedro Corninha? Cadê Pedro Corninha? Tá lá em cima de um poste, tá ali também. Pedro Corninha! Pedro Corninha! Aí, meu Deus, tava lá em cima, com aquele cinturão de lona, cheio de bolso, com um alicate, com chave de fenda, martelo, fio, fita isolante, tudo no mundo naqueles bolsinhos. Desce, aê, desce aí, esses corninhos, desce, qual o problema aí? Dona Inacinha quebrou o salto do sapato, rapaz. Vê o que é que tu pode fazer aí, porque ela tá no meio da passeata ali. Ele pegou o salto, isso aí é bronca safada, rapaz. Isso aqui é bronca safada. Aí pegou uma cola aqui, já foi dando uma lixada aqui, lixou, passou a cola, encostou o salto, pegou, botou uns pregos aqui na boca, aí virou o salto e começou a bater, botou outra broxazinha daquela, bateu, botou outra, bateu, papapapapapa, virou a palmilha, passou a lixazinha de volta, botou tic-tac, aquela tintazinha preta, o sapato ficou novinho. Aí nisso o assessor foi, entregou. Dona Inacinha, pronto, o seu sapato está resolvido. Ela olhou e disse, menino, eu não acredito, quem fez isso? Foi um assessor nosso que tem aqui, mas a senhora já pode caminhar pra lá. Aí ela foi pra lá, mas quando voltou, ela ficou querendo saber quem fez aquele serviço. Aí ela fez, eu quero falar com o rapaz que fez o serviço do salto do sapato. Aí ele disse, não, mas é Pedro, ele já subiu no poste, não, chame ele, chame ele. Pedro Corninho, Pedro Corninho, desce aí, desce aí, dona Inacinha quer falar contigo. A mulher do prefeito fez sim. Aí disse, af, ai ele desceu, todo ali animado, eu falei, diga, dona Inacinha, como é seu nome? Ele fez, é Pedro José da Silva, mas me chamam Pedro Corninho. Aí ela fez, olha, seu Pedro, eu queria lhe parabenizar, viu? Você é uma pessoa que é muito, muito importante termos uma pessoa como você. Uma pessoa que num instante resolve uma coisa assim de forma muito bem feita. Eu queria lhe parabenizar. Ah, dona Inacinha, não tem de que agradecer. Eu trabalho com o prefeito, teve que quando fundou o partido, e muito antes que eu trabalhe com o prefeito. ele disse, não, mas eu quero lhe agradecer, e eu quero lhe gratificar. Por isso, ele fez, não, dona Inacinha, não precisa me dar nada, não. Não, mas eu faço questão de lhe gratificar. Não, que nada, dona Inacinha. Não precisa, não. Mas eu quero, ele disse, vá se fuder, dona Inacinha. Oxe, que bobagem. Então tá aí, rapaz, o pobrezinho do Pedro, com tanta simplicidade, não tem palavrão nisso. Tem o quê? Uma inflexão de bondade. Eita, compadre. Se gostou, mande para os prefeitos que não trata bem os caboclinhos dele, minha gente. Alegria, e vamos se vó. Essa historinha conta-se como se fosse verdade, e pode acontecer coisa parecida. Mas não acredito que seja verdade. Mas isso é importante para você ver o valor da inflexão da palavra que neutraliza totalmente qualquer outro sentido.